Vai rapaziada Olha só como o coleiro fica Galera, a continuação daquele vídeo Voltando aí que o vídeo já tava ficando muito grande Então vamos Estender um pouco muito A gente fez um parte 2 Agora Mesmo coleiro Mesmo peixada Bradoque mandando Olha a solta cantando Também um bradoque mandando Olha aí Top, olha que solta bonita Olha isso Difícil de ver o coleiro preto aqui A molecada pega tudo Normalmente você vai ver um coleiro cantando Firme assim, casalado e reparda Olha Olha a despota no canto Galera, olha Chique demais, galerinha Olha aí O coleiro preto Fica amarelinho 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 Por cima, galera Quando o coleiro vem por cima Você tem que tomar cuidado Porque o seu coleiro Ele perde a vantagem, entendeu? Ó Olha ele ali, ó Só mandando E o Bradó cantando junto, galera Chique Demais Eu tô a um palmo daqui, galera Um palmo da gaiola Elas são tão fibradas Que nem tá ligando pra mim Ó que louco Os aviões lá, galera Três, quatro aviões Juntos Tira daquele baixo aqui Vamos andando pra lá Vou colocar uma cerca Que é um espaço mais aberto Aí o coleiro vai abrindo mais também Ó Ela vai vir aqui, galera Agora já tá mais pesada, né? Brigou bastante já Pegou uma fibra aí Ó A fêmea chegou lá Lá, ó Ó Ó Eram doidas, galera Bem doida A fêmea aparece, véi Olha que top, galera Essa imagem Cê tá maluco Cê tá maluco Ó Foi pé da fêmea Eram doida Unsurrogues Surrogues Eram doida Ok eeeei Esper Tal Já aqui Nossa Reste É Ese É Se Com can Cê Tiso O que é que ela está ali, galera? Não me rodea. Já vem. O que eu falei pra você, galera? Quer deixar uma coleira louca? Mexe no ninho dela. Deixa a bicha ficar maluca. Foi só chegar perto do ninho, galera. Ela tá aqui em cima, hein? Vou passar aqui, ó. Colocar um bradocão aqui embaixo. Gravei, galera, ó. Como vem, ó. Malandro. Bem doida, né? A fêmea dela tá aqui, né, galera? Olha isso, galera. Que chique. Ó, fêmea baixando o galo, galera. Que chique. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.